Fala melhores, tudo joia? Galera, acabou de lançar o nosso querido BlueStacks com Android 13, é isso mesmo, o Android 13 no BlueStacks, houve uma atualização, tá? Por que de luz a BlueStacks fez isso que o 11 não tá totalmente otimizado? Cara, tem muita gente jogando no Android 11, tá? E se você tá jogando no Android 11, coloca nos comentários aqui, e se você vai experimentar aqui o Android 13, eu não configurei os botões, sempre, 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 sempre eu faço isso aí, ó. Aperta pra pular, ele abaixa, aperta pra pular, ele abaixa. É, tô mostrando aqui agora, hein, eu configuro, gente, é, o Android 13, tá? Chegou, nossa senhora, aí como é que faz? Lá não chega, lá não chega, não puxa mira, aí, mas não dá capa de longe, né? Longe. Galera, Android 13, é, tá um pouco fluido, sim, tá fluido, porém, tá em fase de testa. Poxa, é bot, é bot. Não tem mira, mano, não tem mira. É, tá em fase de teste, por quê? Porque lançaram, a BlueStacks lançou porque tem um jogo, Summoners Wars Chronicles, e outro joguinho lá, vou mostrar pra vocês aqui a pouco, que não rodava nos outros Androids. Aí eles tiveram que atualizar pro Android 13, por esse motivo, tá? O Android 13, ele é um pouco mais pesado, tá? Comparado, é, ele puxa um pouquinho mais, até de memória, tá? É, deixa eu ver o processo aqui, ele, é, ele trabalha bem na memória, tá? É, na placa de vídeo ele não tá trabalhando tanto, mas também não configurei tão, pô, meu OBS, meu Blood Crash aqui tá trabalhando mais. É, mas aqui também é sacanagem, acabou a placa de vídeo. É, então o meu FPS deve tá no chão. Agora eu vou mostrar o FPS pra vocês, tá? É, esse Android 13, galera, chegou aqui na BlueStacks e simplesmente ele já vem configurado com o Vulkan, tá? E o dispositivo é, só tem o Samsung Galaxy S21, tá? Eu vou fazer um teste aqui nele, coloca no S24, que eu acho que vai rodar mais liso ainda, por quê? Porque o Android 13, ele tem mais disponibilidade gráfica, tipo assim, a qualidade gráfica é bem melhor, é referente a quebra de polígonos, etc. Até quem joga é o Hero, vai achar melhor o Android 13, tá? Pra quem joga Free Fire, aparentemente eu não vi uma diferença gigantesca aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. É, de device info, tá? Vamos aqui no device info. Ó, dispositivo, tá no Samsung S21, né? Que é o que eu falei. Resolução tal, Android, tá aqui Android, tá? Android 13. Android 13, é, não foi o que eu modifiquei. É, eu botei o nome aqui, tá no BlueStack 5.22. Eu coloquei meu nome aqui, que ele já tá no nome do jeito que a gente quiser, né? Lá na hora de fazer a instante. Vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Pra ir lá no meu site, lá, e fazer o download, tá ok? É, aqui, ele pegou a padrão, tal. A tela. A tela do Android 13, ele taxa certinha a 240, porque no Android 11 tava tendo um bug que ele ficava em 60 FPS. A galera, a galera jogando a 60, aí no marcadorzinho da BlueStacks que é liso, tava botando lá 200 e pouco, né? Mas a galera tava rodando a 60. Mas eu não vou também entrar em questionamento, que a galera fica falando, ah, mas tá bem mais liso, mais fluido. É lógico, tá na 60, né, parceiro? Lógico que vai tá mais fluido. Porque tu quer rodar a 500 FPS no PC que não suporta 70, aí fica falando que fica caindo FPS, assim fica mais liso mesmo, tá? Então, eu não vou entrar em questionamento disso, não. Cada um faz o que quer. É, configurações aqui já mostrei, não vem nenhuma coisa diferente, assim, anormal. Só Android, é, BlueStack 5.21.0.1102, tá? É, vamos aqui. Free Fire, vamos aqui, aqui abriu Free Fire outra vez aqui, mostrar pra vocês. Eu fiz os testes aqui, tá, no, no, no Dic Back. Ele não foi tão bem quanto, eu não fiz aqui no Vulkan, tá? Eu não testei ele no OPGL, tá? Ainda. Não testei ele no, no OPGL, não troquei o dispositivo. Só tô trazendo pra vocês aqui. Façam os testes aí vocês também. Mas eu vou trazer uns vídeos aqui pra vocês, fazendo esses testes, pra mostrar qual que vai ficar a melhor configuração pra ele. É a configuração correta, tá? Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Seja membro, hype o vídeo. Fala aí, ó, galera, chegou aí, ó. Seja membro do canal também, pra fortalecer o de luz, tá? É, o de luz. Mudei até o nome, de luz agora. Não é de luz mais nada, de luz. Reconectando, é, não arrumei configurações aqui, beleza. Tá aqui com, arrumada. Hum, não adianta. É, FPS, abriu o FPS aqui. Deixa eu fazer a leitura aqui, calma aí. Ah, bom, deita aí pra tu ver. Deita, deita aí, lindão. Deita aí. Quero não fazer graça comigo. Nossa, o FPS caiu. Calma aí, tá, tá, tá voltando. Olha o FPS aí. Ih, você não vai dar pra ver não, né? Tô na frente. É, vou, vou, vou colocar no Instagram lá, tá? A configuração do FPS. Que não tá lá um abraço tempo e toda não, tá? Eu não, eu não configurei corretamente ainda. Porém, é, eu sou bom. Minha mãe falou que eu sou bom. É só play, hein? É só play, hein? É só play. A sense tá lisa, pô. A sense dele é boa, não vou mentir não. Por quê? Porque ele é bem mais, ele é fluidinho, né? Porém, tô rodando aqui a 60, 80. Deixa eu ver se tem como colocar aqui pra vocês, então. Aí, ó. Não tô achando essa abraço tempo, não. Também, vamos levar em consideração que eu tô com o Broadcast, tá? Tá aberto, né? NVIDIA Broadcast, tá? Que pesa pra caramba. E o OBS, tá? Eu não configurei nem o meu OBS. Eu instalei aqui e nem configurei pra otimizar. Porque, na realidade, eu tô fazendo muito vídeo de React e essas coisas, né? Então, aí, pra jogar, como um jogo competitivo, pra mim, o FPS não vai fazer tanta diferença assim. Só pra vocês verem, eu tô no Ultra com sombra e os carai, tá? Então, é isso aí, galera. Eu tô trazendo pra vocês aqui o Android 13 no Bluestacks. Faça o download aí, faça o teste, tá? Em beta ainda, tá? Android 13 beta, tá? Lembrando. E vamos se divertir com o nosso Free Firezinho. Hoje tem live, hein? Hoje à tarde tem live. Cola aí. Vamos jogar Free Fire e outras casitas.